A CIDADE NO BRASIL Agora vou aproveitar essa mania de protestos e tudo mais E vou cantar uma música que já foi feita aí em 2000 Mas está atual e vai estar atual cada vez mais Só meus amigos aqui, ó, acertarem aqui hoje Vou apresentar, esse aqui é o Felipe É meu primo, ele é guitarrista, mas está fazendo baixo Esse é meu irmão Hugo, baterista, atleta, atleta E esse é o Daniel, meu companheiro de banda, muito bem Eu sou o Carlos Gravedo Mas aqui na verdade todo o sobrenome é brazo, né? Brazo, brazo, brazo Alô, som Quer pendurar, gente? Bom, vamos lá então, vamos passar uma música Chama o futuro da paz Eu te suplico Deixo, deixa as crianças em paz Eu não admito, fazer o que você faz Hoje é domingo E eu não quero trabalhar, não Mas você me deixa sem poder na tinta Seu poder, não mais nenhum jeito Pra vencer as minhas dívidas E não me faça medicar, roubar, pedido esmola Não me deixe sem dinheiro Presta atenção, Brasil é grande demais Eu sou brasileiro A educação é um futuro da paz E do nosso dinheiro Eu sou brasileiro Tô te impedido Entre a razão e o bem estar Eu não acredito Que hoje eu vou ver o mar Tu é bonito Mas tudo pode acabar amanhã Mas você me deixa sem poder na tinta Mas eu não tenho mais nenhum jeito Pra vencer toda essa liga Não me faça medicar, roubar, pedido esmola Não me deixe sem dinheiro Presta atenção, Brasil é grande demais Eu sou brasileiro A educação é um futuro da paz E do nosso dinheiro Presta atenção, Brasil é grande demais Presta atenção, Brasil é grande demais Eu sou brasileiro A educação é um futuro da paz E do nosso dinheiro Presta atenção, Brasil é grande demais Presta atenção, Brasil é grande demais Eu sou brasileiro A educação é um futuro da paz E do nosso dinheiro Presta atenção, Brasil é grande demais Eu sou brasileiro A educação é um futuro da paz Presta atenção, Brasil é grande demais E do nosso dinheiro A educação é um futuro da paz A educação é um futuro da paz E do nosso dinheiro A educação é um futuro da paz Essa música se chama Subestimando o perigo A educação é um futuro da paz 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 Que terá alguém Subestimando o perigo Que terá alguém Que terá alguém Assupirando como eu sou Subestimando o perigo Que terá alguém Ele tá lá no fundo Porque se ele vir pra cá Essa música se chama Luana no Mundo da Lua Essa é o tempo de qualquer verganha Péssimo Sabe demais Mas esquece muita coisa Isso é normal pra qualquer E sabe o que faz Quando fica muito louca Isso também é um bom sinal Mas ontem à noite Tu me surpreendeu Não me esqueceu A sabedoria do pão bom E agora pede Pelo amor de Deus Porque hoje à noite Ainda tem que ir embora Luana Luana meio desligada Sabe demais Mas esquece muita coisa Isso é normal pra qualquer E sabe o que faz E sabe o que faz Quando fica muito louca Isso também é um bom sinal Mas sua caixa de remédios Está presida E eu não vou segurar Não vou botar Não vou batidar Do seu pé Se eu roubo É pra o nariz passar O domina O andar meio desligada O ano é que o mundo já lua 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 Hoje eu vou pular O ano é que o cara O ano é que o mundo já lua 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 Vamos fazer mais uma então Obrigado pelo carinho Essa música se chama O Ninho Por passar eu sei que construí o seu lar Um distante do chão que é onde eu me encontro Não é possível voar, eu perco o tempo Subindo em capris Nem penso em sair daqui, onde eu te quero Também não vou resistir, é o meu mistério Se a gente desistir fica pra aguardar Quais são os seus tempos? Seu Ninho está tão longe de mim Mais fácil de ver o seu lar Seu Ninho está tão longe assim É que não queres mais viver Por passar eu sei que construí o seu lar Tão distante do chão que é onde eu me encontro Não é possível voar, eu perco o tempo Subindo em capris Um homem posso cair, mas eu não te vejo Eu vou ficar por aqui, é o teu desejo Prefiro te revoar do que ficar Pensando o mesmo Seu Ninho está tão longe de mim Mais fácil de ver o seu lar Seu Ninho está tão longe assim É que não queres mais viver Eu digo que faço tudo o que você quiser Não sabe nada, eu sei de tudo Que mal de você É assim, eu me torno muito útil Passando você, construí o seu lar Tão distante do chão que é onde eu me encontro E a mim precisa ficar pra nadar Quais são os seus medos? Seu Ninho está tão longe de mim Mais fácil de ver você no ar Seu Ninho está tão longe assim É que não queres mais viver Seu Ninho está tão longe de mim Mais fácil de ver você no ar Seu Ninho está tão longe assim É que não queres mais viver É que não queres mais viver É que não queres mais viver Obrigado Obrigado Quando não se fudera Obrigado.